E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal. No episódio de hoje nós vamos começar aqui na Velvet Room porque nós temos umas fusões para fazer. Começando porque nós temos o alarme de time ativado e... Eu gosto do R&D de ter uma fusão que nós não esperamos aqui. Mas principalmente porque eu quero me livrar desses Personas horríveis que eu tenho desde o início desse palco. E que como que eu consegui passar por um episódio inteiro usando essas porcarias de minha nossa. Então vamos abrir um pouquinho de espaço aqui porque nós vamos finalmente deixar a nossa equipe muito boa para esse palco. Não que seja muito necessário, eu já disse que não é, mas ainda assim... Hum... Hum... Eu acho que a Phoenix eu vou deixar equipada pra mim pra poder fazer a fusão que eu quero depois. E agora sim. Olá Igor, como você está? Bom, como eu disse eu quero aproveitar o alarme, mas eu não tenho nenhuma fusão que eu queira fazer de fato. Então vamos só pegar algum Persona aqui aleatório. Talvez a Principality é um Persona que eu usaria com certeza aqui. Então... É, talvez eu use ela mesmo pra fazer essa fusão e ver no que que dá. Ela tem o Mediarama que é uma ótima skill. Eu definitivamente quero essa skill pra mim e... Quanto ao Traits... É... Posso pegar essa daqui mesmo. Tá legal, suas skills. Eu vou pegar o Recarim, isso é muito importante. Tá, Rukaja. Rebellion também é muito bom. Sharp Student, Defense Master. São bons... Eu vou ter que pegar alguma coisa aqui. Eu seria obrigado a pegar, então... Independente do que eu pegar, eu vou substituir pelo Mediarama. Então é, vamos colocar o Garula nela, porque eu vou precisar desse Palace. O Bufu! Calma. Vamos colocar o Bufu, o Garula. E agora para a última habilidade. Eu vou colocar o Mediarama, porque aí eu tenho a intenção de mudar pelo Mediarama depois que ela vai upar agora, então... É... Agora é só esperar que ela consiga uma habilidade melhor no lugar do Mediarama. Podia ser tipo o Mediarama. Mas eu com certeza não usaria ele, porque seria muito roubado e eu não quero isso. Então tá, vamos ver quais serão as duas habilidades que irão mudar nela. Uma Cajama e o Recar... Tá legal, vamos mudar. Eu tenho medo do que o Recar pode se tornar... Energy Drop e Dodge Ice. Ok. Não me entendam mal. Dodge Ice é uma habilidade muito boa para se ter, mas no lugar de um Recar... Eu não sei, eu não diria que é muito bom, mas enfim... Nós corremos esse risco e... Eu disse que eu gostava do RNG, não disse que eu gostava do resultado do RNG, mas de qualquer forma... Agora que nós temos ela, eu posso usar para fazer uma outra fusão. E essa fusão vai dar errado, porém... Teremos um Persona completamente aleatório e pode ser muito poderoso, já que nós estamos usando de receita... O Persona que nós usamos na primeira vez que fizemos a fusão com o Alarm Time ativado, sem defeito nenhum. Não sei se deu para entender, mas enfim... Se nós usarmos o Persona que nós recebemos agora dessa receita do Alarm Time... Vai vir um Persona muito bom. Mesmo dando erro. Melhor dizer... É o que eu estou tentando dizer. Enfim... Eu já vou pegar aqui os Personas que eu quero para poder fazer a fusão... É... Para esse episódio, porque... Nós temos alguns Personas que queremos levar para esse Palace agora. O Berif é o primeiro dele. Eu preciso de um Berif que tenha sido feito junto com o Orobas... Feito por... É... Regent? Por esse carinha aí. Então, o nosso Orobas foi feito pelo Regent. Eu vou pegar o... Ai, não, pera. Ai, meu Deus, calma. Eu já tenho o Orobas feito com o Regent. Por que eu peguei o Regent, afinal de contas? Calma lá. Orobas! Orobas! Cadê o Orobas? Eu passei por ele. Eu tenho quase certeza que eu passei por ele. Mas eu vou pegar aqui o Bicorn logo. Que eu também vou precisar dele. Ai, meu Deus. Eu não lembro nem qual era a... Ah, a cana do Orobas. Depois eu vejo isso. Calma lá. Vamos primeiro fazer o mais óbvio aqui. Que é o Bicorn com a Huapu. Que vai nos dar o Kodama. Que ele é um dos personagens que nós queremos. A habilidade tanto faz. Não faz a menor diferença. Ah... Agora que eu tô nível 30, eu posso fazer o Persona que eu quero. Então... É... Me dê o Kodama. Pera, não vai falhar, né? Ah, meu Deus. Eu esqueci. Eu não usei a principality. Eu esqueci o Persona que ia falhar dessa vez. Ela disse que ia falhar a fusão. Ai, meu Deus. Ok. Bring it. O que que vai vir? What the fuck? What the fuck? Nossa, o personagem tá brincando. Cagué? What? What the... Eu... Ok. Meu Deus, eu cuspei em tudo aqui. What the fuck? Ok. Eu não sei se deu pra todo mundo entender, mas nós conseguimos um Persona incrivelmente roubado aqui. Esse Persona é Personas DLC, por sinal. Ela tem shiny arrows. É só o que eu preciso dizer. É claro que ela está nível baixo. Mas ela tem shiny arrows. Vocês sabem o que isso significa? E também tem o Divine Grace. Meu Deus do céu. What the fuck? Que cagada eu fui ter, velho? Eu não vou usar esse Persona. Eu não vou usar. Ele é muito roubado. Eu definitivamente não vou usar isso daí. Ela é muito ridícula de roubada. Tiraria toda a graça do jogo. Eu não vou fazer isso. Não. Muito obrigado. Enfim, cara. Preciso de um tempo pra respirar, mas... Se você estiver curioso quanto a sua história, quem quiser ver... Tá aí. Um Persona de uma outra história. Um ser divino nascido de uma semente de bambu cintilante. Embora muitos tenham pedido sua mão, ninguém conseguiu realizar a tarefa proposta a ela. Eventualmente ela teve que voltar para a sua casa. A lua. Basicamente essa história é... A Kaguya é 100% inspirada na história da princesa Kaguya. A... Que vai pra lua e tal. Depois que não consegue... Com que... É... Ninguém consegue se casar com ela e tal. Se não me engano o nome da história é Cortador de Bambu. Então... É... É um conto muito antigo, muito velho no Japão. Que é legal. E... Eu tenho certeza que nós já tratamos dessa questão, dessa história em uma pergunta... Aqui no jogo. Até. Isso já foi perguntado pra gente na escola. Enfim. Eu tô em choque ainda que nós temos ela. É uma história bem bonita. Eu... Eu gosto dela, mas... O que importa é termos o Shiny Arrow. Ok. Eu vou agora fazer aqui o Konoma de novo, porque... Antes de meio que falhou. Eu não diria que falhou. Foi mais pro nosso benefício que falhou. Mas ainda assim falhou. E... Aí está o Kodama. Dessa vez, sem uma Kaguya de surpresa para nós. Em seguida, após ele. Nós queremos também fazer a fusão do Orobas com o... Pra gente conseguir... O Sudama. Aliás, o Sudama nós já temos. Oh, pera. O que? Ah? Ah, pera. Não. Pera. Eu buguei. Eu tenho o Orobas já com o Regents. Eu não preciso do Orobas com o... Eu não preciso fazer o Berif com o Regents, porque eu já tenho o Orobas feito com o Regents. Então... Eu não preciso fazer a fusão. Eu posso ir direto pro resultado final. Meu cérebro derreteu agora, porque... Calma. Vai dar o Orobas com... O Regents com o Berif vai dar o Orobas com o Regents. Mas eu já tenho o Orobas com o Regents. Então... Eu só preciso voltar pro Compensio. Não é? Acho que sim. Calma. A minha cabeça bugou completamente agora. Porque eu já tenho uns personas, mas... Entendo o que eu tô tentando dizer. O Berif com o Regents vai dar esse Orobas aqui, que vai ter todas essas habilidades. Mas vocês lembram que eu já fiz essa fusão antes. Eu preciso do Orobas especificamente feito com o Regents. Pra gente poder fazer essa fusão funcionar. Então nós vamos pegar aqui o Orobas que eu já tenho. Se eu não tivesse, eu faria essa fusão agora. Então, como eu já tenho ele. Vamos pegá-lo. Eu não fiz esse Orobas de nenhuma outra forma. Foi com o Regents. E agora... Nós podemos fazer o Orobas com o Regents. Para fazer o Enzo. Que é um persona que nós já encontramos aqui nesse palácio. E antes foi um persona que nos deu bastante dinheiro. E... É. Ele é um ótimo persona, por sinal. Porém, eu não vou usar ele. Eu vou usar ele. Porém, o maior propósito dele aqui é fazer uma outra fusão no fim das contas. Só que eu vou usar ele na minha equipe também. Porque ele tem bastante skills muito boas. Vocês já estão vendo ali. Massa Oku Kaja. Wind Break. Garula. Assault Dive. E eu acho que eu vou pegar o Wind Bloodline. Porque tem... Menos uso do meu SP. E... Esse Palace vai ser... Bastante... Preservação de SP. Ah... Eu vou pegar uma... Sai. Que mais? Eu tenho um grande assinal aqui pra mim. Eu vou pegar uma... Eu podia pegar uma Gar, mas... Hum... Não, no fim das contas, eu não vou pegar uma Frey mesmo. Porque... A gente não tá andando com a Makoto aqui. Então, seria bom se ele tivesse umas habilidades de Nuclear conosco também. Porque nunca se sabe. Tem personas aqui nesse Palace que tem fraqueza. Shadows, na verdade. Que tem fraqueza a Nuclear. Então, seria bom andar com um pouquinho disso aqui também. Não que elas não tenham fraqueza de outras coisas. Mas, enfim. Vocês entenderam. A Assault Dive agora vem para nós. E beleza. Estamos nível 29. O que significa que ainda não dá pra fazer o personagem que eu quero fazer. Mas... Eu... Eu vou mostrar pra vocês o que eu quero fazer assim que eu... Pegar de novo o... Calma lá. Ah... É... Ah, pera. Eu tenho ele já. Calma. Eu tenho todo mundo. Ah, não. Era a Phyllis que eu queria. Ok. Eu tava esquecendo dela. Bom, esse daqui é o personagem que eu quero fazer agora. É o Jikokuten. Ele é um ótimo personagem. Principalmente no nível 27. Que vai ser o próximo nível dele. Se eu não me engano, a gente vai upar bastante. E... No nível 27, ele consegue matar o Kaja. É uma habilidade que você quer ter com você já a esse ponto do jogo. Então, só precisamos upar ele. Eu acredito que um nível vai ser o suficiente. Ele deve upar pro nível 26 quando a gente fizer essa fusão. Então, eu acredito que um nível... Pra gente conseguir ele... Com o Matar o Kaja. E aí... Não é nem questão de ter ele ou não. O Jikokuten na nossa equipe ou não. É questão de ter um Persona com o Matar o Kaja. Pra gente usar sempre que precisar. Mas ele também é um Persona muito bom. Ele tem ótimos status físicos. Tem também a South Dive. Que é excelente. E também tem força... Tem resistência Strike. Que também é muito bom. Ele tem o Counter também. Que é melhor ainda. Mas... Com resistência Strike é tipo... Meio... Whatever. Enfim. Eu vou... Trocar... O Dormina por isso. Porque eu já tenho outros Personas com Dormina. Tenho a Aen também. E aí está. Nível 27, Matar o Kaja. Cara, eu mal vejo a hora. E aqui... Acabou? Não. Ainda não. Acabou. Temos mais uma fusão para fazer. Porém, eu não vou conseguir fazer... Agora. Infelizmente. Mas eu vou mostrar pra vocês de qualquer jeito. Ahn... Cadê? Sudama tá aqui. Ahn... Kodama... Eu tô... All over the place aqui, cara. Aqui o Kodama. Beleza. Pronto. E agora sim, nós podemos mostrar pra vocês qual é a fusão que eu queria fazer. Que eu não posso fazer porque eu tô no nível 29. Mas no nível 30, nós faremos esse carinha aqui. Nosso amiguinho, Neko Shogun. Eu quero muito mostrar pra vocês como é que ele é. Ele é um ótimo Persona pra esse Palace. Infelizmente, eu ainda não tô no nível dele. Mas assim que eu pegar o nível 30, eu vou descer de novo o Palace pra poder fazer essa fusão. Porque eu quero muito ter ele. Principalmente porque ele me lembra um personagem que eu gosto muito de outra franquia. Que eu posso falar mais depois. Enfim. Agora sim! Uh! Parece que levamos uma eternidade aqui, mas... Finalmente... Ai, falta muito tempo pra eu voltar pro nível 30. Finalmente estamos... Prontos para continuar a exploração no Palace. Nossa, eu falo demais na fusão. Eu sei. Eu gosto muito disso. E... Ah... Eu poderia trocar o Yusuke pela Makoto agora. Mas eu vou manter ele, porque eu gosto das habilidades de... Bufu com ele. Eu não quero ficar gastando muito do meu SP. Se eu tirar ele, eu ainda vou precisar bastante de Bufu, então... Afim de conservar o SP. Mas uma vez... Cara, eu tô vendo que eu vou terminar isso daqui com o SP cheio. Eu tô conservando tanto que eu nem sei dizer, mas... Agora sim, nós vamos poder finalmente lutar contra essa Shero. Eu queria não lutar. Ah... Pra ser sincero, mas... Eu vou acabar tendo que lutar depois, porque... Experiência! E eu quero pegar o nível 30, então... Depois que eu pego... Meu Deus, ela ainda tá vendo atrás de mim! Socorro! Ah! Primeira infiltração... Não, deu muito certo. Mas vamos tentar de novo. Eu quero pegar primeiro aquele baú ali na frente, cara. Porque eu quero mostrar pra vocês todos os baús e tudo mais, então... Com licença, vamos descer as escadas de novo. E torcer para que aquela Shero não me veja dessa vez. Porque eu não quero ficar subindo o nível do Palace. Calma lá. Sim, eu vou tomar cuidado, Morgana. Ah... Oh, Shero... What the fuck? Ah! Foi sem querer, cara! Eu queria pegar cover na pare... Ok... Ah... Ok, que se dane. Vai... É o Anubis. Esse cara tem... Ramon e Mudon. Ou seja, não é o machado que você quer brincar, porque são habilidades insta-kill. Então... É... São habilidades de... Chances médias de acertar. Mas ainda assim... Eu não queria brincar nem com uma habilidade de chance baixa de acertar. Nesse caso... Não vai adiantar muito, mas... Eu sou muito cagado com isso. Eu tenho medo. Então... Eu vou só aumentar a agilidade do Joker. Isso... De novo, isso não funciona. Mas não tinha nada que eu pudesse fazer no turno do Joker. Pra ser sincero. Eu vou usar o... Giant Slice. Agora do Yusuke aqui nele. Ele não deu um crítico. Eu tenho que torcer pra cair um crítico. Ou então dar o Dormina nele. Mas eu vou começar a diminuir o dano dele. Porque ele também tem habilidades que dão muito dano. Como uma Koga. Ou uma Iha. São habilidades que eu não quero brincar. Então... Eu vou torcer para que ele não acerte em mim, por favor. Vou me dar uma sucocagem em todo mundo. Eu sou o Joker. Eu tô usando habilidades inúteis no meu turno. Mas ainda assim... Aí vem. Uh! Nossa, essa foi por pouco. Ainda bem que eles... Aí não. Aí vem de novo. Uh! Safe-zíssimo. Boa, Ryuji. O Ryuji sempre vai bloquear o primeiro dano agora. Por causa da parada que tá com ele. E... Eu consegui botar o Slip nele. Maravilha. O que significa que o Assault Dive deve dar um Technical nele. E agora... Eu acho que dá pra gente brincar aqui. Hum... A maior preocupação que eles têm com ele é o fato dele nos acertar um Mudon ou um Ramaon. E se eles não puderam usar essas habilidades. E se eles não puderam usar essas habilidades. Se eles se esquecer delas. Nós estaremos seguros disso. E conseguimos um Crisco ainda por cima. Nada mal, Yusuke. A batalha pode parecer que tá indo bem ao nosso favor. Mas não se enganem. Esse cara pode virar as mesas a qualquer momento. Se nós não conseguimos conectar toda hora o Makajama. O que é improvável. Mas até agora estamos tendo sorte. Eu não tenho que... Negar. Mas... É. Eu ainda tenho medo de qualquer momento ele poder acertar o Mudon em todo mundo. Ou o Ramaon em todo mundo. São habilidades bem perigosas de qualquer jeito. E... Por sorte nós estamos no Royal que... Aumenta muito as chances desses... É... Estátuos negativos infligirem. Ou conectarem nele. E por sorte também... Temos o Showtime aqui no Royal. É o que eu disse. O Royal tá muito mais fácil. Mas fazer o quê? Vamos lá. Eu não esperava por isso. Mas eu aceito essa facilidade na batalha também. Muito obrigado, Anne Morgana. Isso não vai derrotar ele de vez. Mas vai dar um bom dano. Agora o Assaultsave do Ryuji. Não deu um crítico. Mas tudo bem. Quais as chances de eu conseguir três? Eu consegui três de uma vez só. E eles conseguiam evitar uma Koga e uma Iga. Nada mal. Nada mal. Não só as habilidades nisso aqui. Mas com certeza mataria o Ryuji e Yusuke aí nessa batalha. Então... Que sorte que nós conseguimos evitar isso. Agora com mais um Alora Tsaki. Será que é o suficiente? Não. Muito pouco. Então é... Apenas... Finaliza esse cara. Vai. Nada mal. Você conseguiu um crítico? Ok. Então nós vamos finalizar ele com um Alora Tsaki. Como deveria ser. Bom trabalho, pessoal. Alora Tsaki. Vamos ser o melhor. Definitivamente não foi a batalha mais calculada de todas. Eu nem queria ter entrado nela. Mas por sorte deu tudo certo no final. Contra uma Cheryl. Com habilidades insta-kill. Você nunca está seguro. Você sempre tem que se preocupar. Porque a qualquer momento você pode sumir da face da terra. Então por sorte nós conseguimos não deixar ela usar a habilidade. Por muita sorte mesmo. O inimigo foi muito forte. Você diz isso porque não foi você enfrentando ele, Morgana. Fala sério. Bom, conseguimos que eu queria o baú. E agora eu posso equipar aqui o item que eu peguei com ele. Não. Ele é inferior. Nossa. Caramba, nós estamos bem equipados aqui. Uou. Yusuke talvez... Não também. Será que ele pode ser equipado na Anne? Pode, mas também ele é fraco. Nossa, eu estou muito bem equipado aqui. Esse Anubis não dá item bom nenhum, cara. Bem, enfim. Agora que nós enfrentamos ele. O verdadeiro desafio vai começar aqui agora. E eu recomendo muito que vocês tenham uns itenzinhos bons para enfrentar esse cara. Que vocês estejam com a vida cheia também. Porque ele não está para brincadeira. Ele é um machado que vai te dar dor de cabeça se você não souber como enfrentá-lo. Por sorte, eu estou aqui e eu sei como fazer essa batalha. Então vamos primeiro equipar aqui. O Enzo. Ele vai ser uma boa. Ele tem buffs e debuffs. E tem o Garula também que vai ser uma habilidade que nós vamos abusar muito aqui. E... Ó, chegamos até aqui. Agora podemos chutar o traseiro dessa Shadow, não é? Vamos lá. Se prepare, pessoal. Ele não é um inimigo comum. Seus tolos bandidos. Vocês enfureceram o guardião deste lugar. Portanto, eu não deixarei com que passem para cá. É, estamos contra o Moth. Uma Shadow que eu teria medo se eu fosse vocês. Porque ele tem habilidades de Almire. E você não quer ir contra a Shadow com a habilidade de Almire em nenhum momento desse jogo. Mas, como eu disse. Desde que vocês tenham a estratégia perfeita aqui. Talvez vocês façam uma batalha tão boa que ele nem consiga atacar nesse turno. Então, aliás, nessa batalha. Eu vou conseguir fazer com que ele tome o Racunda. Ah, sim. Ele também tem essa habilidade que é muito ruim. Ele transforma as pessoas em rato. Mas, isso é só um detalhe. Por sorte, ele transformou o Ryuji. Que é o nosso membro menos importante aqui nessa batalha. Porque ele não tem uma chance tão alta quanto o Yusuke. De acertar um crítico como esse com o Jet Slice. Ele não tem um Dormina como a Anne. E ele não é Wild Card. Então, por sorte, foi o Ryuji que ele atacou com o ataque de rato. E agora... Eu sei que eu botei o Anzu. E depois troquei para o de Kokute. Não serviu de nada, né? Mas, enfim. Eu queria dar o Racunda nele logo de começo. Só para evitar ter problemas com o Skill Almire. E agora que eu acertei o Garula. Eu vou passar para ele. Porque o Baton Pass vai dar muito mais dano. Do que se quer um simples Alora de Saque nesse cara. Vamos coadilar aqui agora. 130 de dano. Não é um baixo dano aqui contra esse cara. Ele vai invocar outra Shadow. O que é bom para nós. Não se enganem. Pode ser um atraso. Se você parar para pensar. Mas, na verdade, não. Porque a Lame, ela tem fraqueza gelo. O que significa que nós não precisamos nos preocupar. Só em acertar a fraqueza desse cara com o Joker. Que é o único com o Garu aqui nas habilidades. Então, acertando a fraqueza da Lame com o Buffo do Yusuke. Também, nós conseguimos o Alora de Saque. Ou o Baton Pass. Ou qualquer outra coisa assim. Então, Motts. Eu sinto muito. Mas, essa sua estratégia de chamar amigos. Só te atrapalhou mais ainda. Cara, você vai tomar muitos mais follow-ups de ataques agora. Com mais um Garu. Eu vou conseguir passar para o Yusuke de novo. E, assim com o Yusuke, eu consigo usar um Mabufu. E, talvez, congelar ele. Eu congerei ele. Meu Deus do céu, isso foi muito bom. E, agora, Alora de Saque. Eu poderia ter tentado conectar o Technical. Talvez desse mais dano. É, teria dado mais dano. É, foi um misplay meu. Ele vai tentar transformar o Ryuji de novo rato. E, infelizmente, o Ryuji já é um rato. Então, falta muito pouco para o Ryuji voltar a ser humano. Eu espero no próximo turno ele já deve voltar. E, agora, Giant Slice. Yusuke, acaba com ele. Bom trabalho técnico logo em seguida. Cara, agora eu vou passar um Break Formation. Para poder passar o turno para o Joker. E eu consegui dar mais dano ainda com o Garula. Cara, nós estamos mandando bem nessa batalha. Até agora, ele literalmente só transformou o Ryuji em rato. E invocou a Lâmia. Que só ferrou ele mais ainda. Então, com o Ryuji, como eu disse, não tem muito mistério. É só atacar ele. E, agora, com o Assault Dive. Isso deve dar um crítico. Nice, cara. É o turno dele. Será que ele vai finalmente atacar? Não. Ele invocou de novo a Lâmia. O que significa que essa batalha já acabou... Oh, shit. Eu subestimei ele. Eu esqueci dessa resistência que ele tinha. Então... É, vamos só. Eu posso ir pelo Rising Slash, o Dormen Rush. O Dormen Rush deve ser o suficiente para acabar com ele. Mas, eu vou usar o Rising Slash. Porque, assim, eu tenho garantia total disso. E, agora, só restou você, Lâmia. É. Eu não quero gastar muito do meu SP aqui. Então, toma um tiro. Eu definitivamente tenho que melhorar minhas armas, cara. Eu não estou dando dano nenhum nelas. Boa, hein. Muito obrigado por tirarem o Yusuke desse transe. E... Quer saber, cara. Vamos continuar tirando... Meu Deus do céu. Que desgraça, cara. Eu tenho que trocar as armas deles. Uuuuh. Eu não esperava por isso. Esse é definitivamente o tipo de encerramento para uma batalha... Contra um boss ou coisa do tipo. Mas... Contra uma Lâmia... Que se dane. Vamos mostrar. E agora, para um show. Eu tenho... O usual. Claro. Que mestre! Eu coloco... Minha alma... ... into this ball. Agora, isso é o que eu estou falando. Ah, ah... Eu estou tentando comer aqui. Porra, isso foi melhor do que eu pensava, cara. Eu estava me reservando para ver o Show Times em vídeo. Porque eu não tinha visto eles antes de ver aqui com vocês. Eu queria muito ver eles junto com todo mundo na hora que eu fosse gravar. E, cara... Eu não me arrependi nem um pouco. Isso foi sensacional. Ok, nós conseguimos dar um jeito nisso agora. Ah, vamos seguir agora para o tesouro. E aí? Isso foi super... Enfim. Não, podemos ter descuidados. Vamos seguir com cuidado. Tá legal. Vamos lá. Ah... Eu acho que por aqui eu posso subir. Eu posso sim. E eu ainda estou para encontrar um Treasure Demon aqui em algum momento quando eu quebrar esses vasos. Eu espero conseguir um. Se depender da minha sorte, talvez eu não consiga. Mas, enfim. Ah... Esse caminho aqui não tem mais nada para fazer. Podemos prosseguir em frente agora que nós já vimos tudo o que tinha para ver. Mas aqui tem coisas novas que nós podemos já começar... Ah... Calma. Eu vou primeiro pegar esse daqui porque eu sou um maníaco... Ai... Eu achei que era um Treasure Demon. Enfim. Agora sim. Se a gente vier para cá, para trás, nós teremos um Grappling Hook para usar bem ali em cima. Ali em cima. E agora... Perfeito. Daqui, nós podemos acessar esse botão. E o que será que esse botão faz? Você se pergunta. E eu digo para vocês. O que é que esse botão faz? É real de tema. Mas eu pergunto com vocês. É melhor você pensar antes de apertar ele, tá legal? Pode ser uma armadilha. Mas isso é curioso para saber. Vamos apertar. Que se dane? Eu vejo um botão, eu aperto ele. Me enjoke. Me enver botão. Me apertar. Olha só uma balista. Uou! Por essa eu não esperava. Brincadeira. Era óbvio. Eu já estava esperando por isso, mas... Caramba, cara. Isso me deu um baita susto. Isso era com certeza uma armadilha. Eu não teria tanta certeza. Parece que isso acabou abrindo uma passagem para nós. Sim. Agora aquela luz está emanando até a porta. E alguma coisa está diferente. Tem razão. Vamos dar uma olhada no que foi. É. Nós vamos dar uma olhada sim no que aconteceu. Em breve. No próximo episódio de Persona 5 Royal. Brincadeira. Vamos descer aqui agora. Porque temos mais coisa para fazer aqui. Primeiro. Eu poderia vir direto para cá e... Calma lá que tem uma Cheryl aqui. Deixa ela dar a volta só mais uma vez. Aí, beleza. Vamos. Toma isso, Cheryl. Eu não queria ser você agora. Ok. Agora sim. Vamos prosseguir. Tem mais coisas que nós podemos ver aqui pelo mapa. Mas vocês não tem que se preocupar com isso. Nós já já vamos acessar todas elas. Primeiro lugar. Esse daqui é o lugar mais importante de todas. Por quê? Porque tem uma coisinha aqui para nós quebrarmos. E talvez vira um Thrashing Demon. Sala mais inútil de todas. Não tem por que nós perdermos tempo nela aqui. Mas é. Aparentemente destruindo essa parede. Nós conseguimos fazer o espelho. Refletir essa luz incrível. E bater ali na porta. E isso fez com que a porta se abrisse. Mas ainda não acabou. Temos mais um caminho para cá. Que vai nos levar para outra coisinha de quebrar. Que de novo não tem Thrashing Demon. Minha nossa. É. Eu não estou tendo muita sorte. Mas eu acho que eu não teria tanta sorte se tivesse um Thrashing Demon. Bem naquele lugar apertado ali também. Bom. Agora se acabaram todas as coisas para se fazer. Ah... And... Volto aqui. E agora sim. Vamos prosseguir com o Palace. Mas não antes disso. Haro uma Shadow. Nada do Thrashing Demon ainda. Mas enfim. Podemos abrir essa porta finalmente. E prosseguir com o Palace. Ei. Ela se abriu. Então. Essa luz pode fazer as portas se destrancar. Pera aí. Ah... Isso não quer dizer que a gente pode abrir aquela porta enorme que nós vimos no nosso caminho na frente. Isso é uma possibilidade. De qualquer forma. Vamos seguir em frente. Vamos. Vamos sim, Makoto. Cara, como eu amo a voz da Makoto. Não a minha voz que eu faço para a Makoto. Mas a voz dela. Da dubladora em inglês e tudo mais. Eu gosto muito dela. E... O que é isso aqui? Tem uma coisa escrita aqui. Ah... Vejamos. A luz emanada por Deus no submundo deve se tornar um sinal para aqueles que atravessam esse caminho. Quem escreveu isso assim tão mal? Foi você, Ryud? Ah... Não. Olha pra mim. Eu não sei, Egito. O que que isso significa, então? Tá. Eu também não sei, por enquanto. Definitivamente é só uma pista que nós podemos ignorar por hora. Mas logo, logo vocês vão entender por que que ela estava ali. Por que que ela dizia sobre aquilo. Mas não antes de nós derrotarmos o Makoto. Isso tá sendo incrível. Cara, eu tô adorando fazer isso. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho feito esses episódios em modo estreia aqui no YouTube. Porque eu queria testar mais coisas novas. E até agora eu tô muito satisfeito com o resultado que eles têm dado. Então, olá galera que tá assistindo isso daqui pelo modo estreia. Se vocês puderem ajudar dando um like nesse vídeo de estreia, isso seria incrível. Mas é. Eu só tô fazendo esse modo estreia porque eu quero dar mais chances dos membros usarem os emotes e tudo mais. Então, muito obrigado pra você que é membro. Se você tem emotes, pode spamar aí no chat agora. E se você não tá entendendo o que eu tô falando, modo estreia é basicamente um modo que você pode assistir esse vídeo ao vivo. Com um chat ao lado, com todo mundo reagindo. Eu tô fazendo no mesmo horário de sempre, às 18 horas. Eu não sei quanto tempo que esse formato vai ficar. Eu não sei se ele vai sair num dia. Por enquanto tá dando bem certo. Mas tá muito cedo pra definir isso de fato. Então, é. Só um adendo que eu queria colocar aí pra... Pra manter o vídeo mais interessante e falar com o pessoal ao vivo. E tudo mais. Eu não gosto de tornar os meus vídeos temporais. Eu gosto de deixar eles sempre atemporais. Melhor dizendo. Porque... Enfim. Daqui a dois anos eu já não posso não estar... Daqui a duas semanas eu já posso não estar mais fazendo modo estreia. E isso que eu falei agora pode ser completamente inútil. Mas... Eu não sei. Talvez seja bom de vez em nunca falar assim, não é? Com vocês diretamente. Tomar cuidado com essa Tiara porque eu não tenho nada com ela aqui agora ainda. Eu tenho mais coisas pra fazer. Em outro lugar do Palace. Que é... Primeiro pegando. Essa orbe bem aqui. Que eu deixei passar. Então... Ele tá segurando uma coisa. Mas espera. O que é essa estátua final? É algum tipo de cachorro? É o Anubis, Ryuji. Meu Deus. É o deus egípcio mais famoso do mundo. Eu imagino. Eu não acho que tem ninguém mais famoso do que Anubis. Pelo menos não pra mim. Eu conheço Anubis desde pequeno. Porque eu jogava Ragnarok e tinha ele no jogo. Enfim. É. É... Eu vou pegar essa orbe porque... Nós precisamos dela. Mas tenho em mente que isso vai trigar uma maldição. Então mais Sheros vão aparecer no nosso caminho. Mais armadilhas também no nosso caminho. Então... Fiquem cientes disso. Se vocês quiserem pegar isso. Mas vocês vão precisar pegar essa orbe de qualquer jeito. Se vocês estiverem jogando esse jogo. Então... É só... Opa! Eu vi! Treasure Demon! Ah... Droga. Tudo bem. Oh! Ai, não! Eu tinha visto ali outra coisinha que eu deixei passar. Mas... A cutscene meio que me atrapalhou na hora. Mas olha aqui. Treasure Demon! Treasure Demon! Treasure Demon! Droga. Quase. Meu Deus do céu. Eu fico na expectativa, cara. Isso é torturante. Ah. Ok. Ok. Calma lá. Vamos esperar ele passar. Não. Você não vai voltar, né, cara? Sem mais coisa pra fazer, Shero. Vai pra lá. Show. Isso. Obrigado. Ai, meu Deus! Uh! Essa foi por muito pouco. Eu vi a mãozinha da Shero ali me pegando. Ok. Conseguimos. A situação está sob controle agora. Ah. Tomar cuidado com aquela Shero que tá vindo ali. E... Uh! Uma Corrupted Shadow. Ou Disaster Shadow. Ou Disaster Shadow. Eu sempre confundo os nomes. Vamos começar com o Upside. Você vai dar um bom dano nela. Mas agora ela vai atacar o que é um problema. Ai! Dormi na... No Joker! Não! Ai, droga! Pera. Na E também? Fuck! Ok. Por sorte você não acertou o Ryuji. Que é o que tem a sua fraqueza. E o Yusuke também. Isso foi muita sorte pra falar a verdade. Porque a gente acerta tanto a fraqueza da Lomia quanto a do Sandman. Com o Ryuji. E não só isso. Mas nós também temos também a força do Battle Pass. Então, não acertamos só uma Disaster Shadow com o Mazin. Mas também com o Battle Pass. E... Agora acabou. Acabou. Foi fácil demais. Não é como se eu precisasse do Joker ou da Anne. Quem precisa de um Wild Card? Quando se tem um cara com uma cabeça de esquerda... Ou melhor, uma máscara de caveira. E um outro com uma máscara de... Ah, meu Deus. É sério? É sério, cara? Ah, tá legal. Eu não tô aqui pra brincadeira. Vamos acabar logo com isso. Eu tô muito bravo agora. Eu não tô dando nada certo nesse Palace. Toda hora eu tô encontrando algum inimigo sem querer e... Ai, já... Ai, cara. Que saco. Rompage! Toma isso vocês aí também. Eu não tô nem... Eu tô ignorante hoje. É. E agora, Yusuke, finaliza isso pra mim. Obrigado. É... Agora ele vai... Tu vai implorar pela sua vida. É isso que você quer? Você vai chorar? Vai se mijar nas calças? Me mostra o dinheiro, então. 1.700? Não. Você pode fazer melhor do que isso. De... Ah, não é possível, cara. Eu... Não é possível. Eu só... Eu só exigi de novo porque eu quero te matar. Porque, sinceramente, depois de me dar 1.700, eu não vou ficar perdendo meu tempo pedindo de novo. Você sabe o quanto que o Anzo me deu? Ele me deu 10 mil. Na real, ele somando tudo me deu 100 mil de dinheiro. Então, você não vai ficar me convencendo com 1.700 de dinheiro. É bom você me dar mais do que isso ou você morre. E foi o que aconteceu. Final dos palmos com ele. Maravilha. Conseguimos o Lala Bic. É uma habilidade muito boa, mas eu definitivamente não vou tocar pelo Dormir. Então, eu vou colocar no lugar do Fire Break. Porque ninguém usa o Fire Break aqui. E, meu Deus, desde o rap. Uh! Aqui nessa vai fazer rap. Eu não sei rimar. Eu não sei usar palavras boas. É só quando eu tenho já o pensamento na minha cabeça que eu consigo falar alguma coisa muito, muito rápido. Mas, ainda assim, sai tudo embolado. Bom. Agora que chegamos aqui em cima. Nós podemos abrir isso daqui. Pegar essa orbe. E, dessa vez, nós temos que pegar ela independente da maldição também. Ah! Meu Deus do céu, Yuji. É o Anubis. Quantas vezes eu tenho que te dizer isso? Acho que nós vamos pegar essa gema, Joker. Vamos pegá-la. Ok. E é basicamente isso esse palmo. Você é pegar a gema, colocar a gema. Pegar a gema, colocar a gema. E, até agora, nenhum Treasure Demon. Meu Deus, eu estou morrendo de depressão. Minha nossa, cara. Sempre que não aparece nada, eu acho que é um Treasure Demon. É muita maldade da Atlus. Cara, por quê? Eu só queria um demôniozinho de diamante, sabe? Ah, já estamos chegando no final aqui e nada. Ei, isso é a porta para a grande escadaria. Quer dizer que estamos diretamente onde nós terminamos, depois que chegamos na entrada. É. E quanto é isso daqui? O que é, Makoto? Esse pedestal, parece que alguma coisa está faltando nele. Talvez devêssemos colocar as gemas que nós pegamos das estátuas da Anubis. Sim. É o que nós vamos fazer. Mas nada aconteceu. Relaxa. Parece que tem mais um pedestal aqui do lado. É. Tem esse daqui também. E quando nós colocarmos os dois... Vamos desacolocar o outro também. Bela ideia, Ryu. De caramba, eu não teria pensado nisso sozinho. Alguma coisa está se movendo. As paredes e o espelho. Uau! Eu tenho que admitir, na primeira vez que eu joguei o jogo, eu não sabia que isso daqui era um espelho refletindo uma luz que estava vindo lá de cima. Para mim era só um raio laser, sabe? Parece, não é? Quem diria que isso daqui seria a luz do sol ou coisa do tipo? É uma luz. Mas eu não imaginaria que aquilo seria um espelho. Bom, enfim. Nós vamos voltar aqui, na verdade, agora. Porque faltou um lugar para eu explorar que eu quero mostrar para vocês. Eu ainda não mostrei tudo dessa parte aqui do Palace. E como eu disse que eu quero mostrar tudo, eu tenho a obrigação de fazer isso. Então, vamos por aqui. Porque é a passagem que nós temos que pegar agora. E seguindo para cá, nós podemos acessar pelo Grappling Hook, essa nova área bem aqui. Que na real não tem nada a não ser dois coisinhas para quebrar e outro. Ai, meu Deus. Eu deixei passar aquele. Fuck. Que se dane. Eu não vou voltar. Ai, caramba. Tudo bem. Era só um atalho com dois coisinhas para quebrar. Eu queria ter pego aquele ali também, mas eu vi muito tarde. Enfim. Vamos só descer agora e voltar para a entrada. Porque agora nós podemos finalmente prosseguir nesse Palace. Sim, essa era a entrada que nós não podíamos passar antes. Mas agora, aparentemente, a porta se abriu para nós. Voa lá. Yey, está aberta. Parece que podemos prosseguir agora para alcançar o coração dela. Ah, não sei como que essa frase pode soar bem, mas enfim, vamos continuar. Ah, qual é? Deixa o Yusuke querer alcançar o coração da Futaba. Ele merece. Ele é um cara legal. Bom, eu vou encerrar esse episódio por aqui, pessoal. Pode ter parecido um pouco curto para vocês, mas acredite, eu fiquei aqui um bom tempo para poder descobrir todo o caminho desse Palace. Então, eu estou cansado. Mas, no próximo episódio de Persona 5 Royal, nós continuaremos a exploração desse Palace. Provavelmente, chegaremos ao fim dele, ou não, eu não sei. Mas, temos ainda um longo caminho pela frente. O que significa que ainda vamos nos divertir bastante aqui, cara. Ah, esse palco é tão bom. Enfim, espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu de explorar esse Palace da Futaba. Um grande obrigado aos membros de Fetal Thief, Gas Spider, Panda Pop, Lobinho Taquinha, Jordana Garcia, Kono Henda, Kaguya Sonokara, Panquequinha, Marcos, Mark, Gustavo Adolfos e Aurena Mamia. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5 Royal. Até mais.